E aí rapaziada, vamos jogar mais uma gameplayzinha aí, um modo squad ranqueada aí, vamos ver se a gente consegue evoluir aí galera Vamos ver se a gente consegue subir um pouquinho né, vou confiar no meu time galera, vou confiar no meu time, show de bola Vamos ver a galera aí ó, Pires, beleza, isso aí moleque, isso aí ó, vamos lá, vamos lá time, vamos lá Ah veio todo mundo aqui galera Já era Rapaz Recua tuba, recua, recua na atividade Já era, fica os quatro aqui time Aí não dá hein Isso aí, vamos dar um likezão aqui ó, opa É Corinthians Pires Galera tem que ficar ligeiro aqui porque eles estão vindo tudo full direita, eles estão vindo todos eles juntos, parece que é um time né Vamos seguir aqui, show de bola Tá tudo no nosso campo já hein galera, tá tudo no nosso campo Olha lá Capão Deitei já lá Capinha Deitei outro Tem dois hein Estão querendo me dar Deitei o outro Rapaz, vou tá de carão Ah, não tem gelo galera Salvou hein Curar aqui tuba, curar aqui Caraca você vira a quantidade que eu deitei lá galera, viram isso? Agora deu ruim galera, agora deu ruim Fiquei sozinho aqui na parada Vou de bocão, vou de bocão Deitei, pô, show Vamos lá Deitei outro Show Uh, moleque Ele tá de... Ah, não deu Caraca, cara Porra, fiz um estrago ali Que isso time Vamos jogar time, vamos jogar Galera, se tiver escutando aqui Vamos gerar junto aqui pela direita aqui Eles tão tudo jogando juntinho Entendeu? Vamos gerar aqui pela direita Já era Já capotei um Já deitei outro Rapaz Vambora time, vambora Beleza Vamos ver aqui, ó Deitei dois aqui, ó Ficar na esperteza aqui, hein Tuba Outro Já era É, molecada Cadê o terceiro? Uh, moleque Que isso, parceiro Vamos que vamos, meu malandro Vamos que vamos aí Que o couro vai comer pra cima deles, cara É só Thompson Vamos lá Pega aqui, ó Show de bola Ajuda o tuba, galera Ajuda o tuba aí, rapaziada Tá na meiuca aí, ó O camarada tá na meiuca, mano Aí não dá Não dá nem pra ir lá salvar, cara Dá nem pra ir lá salvar Beleza, show Caraca, travou aqui Boa time, boa Vamos pegar o último ali, ó Já era Tá miadão Tá miadão Ah, me deu de doze, galera Aqui, ó Pega ele ali, ó Tá atrás do container azul ali, ó Gelo Vamos botar gelo, galera Pô, fui de bocão Fui de... Ah, não valeu Valeu, valeu, parceiro Aí, ó Hum, já era Caraca, malandro Complicado, malandro Complicado Geral pra cá só veio uma, né Os caras tá vindo de um mulão pra cá, galera Já até vi gente vindo pra lá, ó Cadê? Ah, já deitou ali, cara Porra, caralho Vamos jogar junto, time Pô, os caras tão tudo vindo pela direita A galera tá indo pela esquerda, cara Pô, tá lá os caras, mané Pô, aí não dá Os caras tão jogando juntinho, cara O time joga muito afastado Boa Show de bola Vamos lá Ainda dá Ainda dá Ih, já era Não dá Infelizmente não dá 4x0 aí Complicou, galera Complicou É, molecada Cai aí de ouro aí Vamos ver como é que ficou Caraca, olha isso 3.500 de dano 7 kills, cara É E aí, rapaziada Tem alguém ouvindo aí? Vamos lá, galera Vamos lá O Pires me chamou aqui Tamo junto aí Vamos ver qual vai ser aí, ó Agora o Pires foi pra direita Cara, já tomei, mané Já tomei Os caras tão bruto, mané Os caras tão bruto demais Ó Já era Sabia que tinha um puto ali, ó Já era Não dá Tomei das cordas Tomei tudo quanto é lugar, moleque Essa primeira aqui Não dá, puta Na moral Essa primeira aqui É complicado demais, cara Ih Tomou ali, ó Nem viu Tá maneiro Vambora, tuba Deixa eu me curar aqui Deixa eu me curar aqui O time tá bem na fita, hein Só tem um vivo deles, tá, galera Só tem um vivo deles Porra, não me curei Boa, time Boa Show Por enquanto Ninguém ali Tá maneiro Tá os quatro juntos, hein, galera Tá os quatro juntos Tem que ficar esperto, hein Ficar esperto ali, ó Abaixa a tuba 300 capão, hein, galera Vou me curar aqui, rapaziada Vou me curar aqui Que eu vou pegar essa mulher Pô, ele botou Na minha cara, mano Toma aí, seu puto Opa, tem dúvida Já era Toma Nem peguei a arma deles, galera Tem que ligar nas costas, hein, galera Ligar nas costas aí, ó Isso Aí Ligar ali nas costas Bastante dano Ó Nas costas, hein Tá pegando aqui Boa, time Porra, time Tá como Topzera Demais aí Boa, time Boa Deitei ali, ó Muito capa Já era Capotou Caraca Caraca Não finalizei ela, mano Caraca Ela me matou, malandro Porra Que mole que eu dei, moleque Salvou aqui Salvou Já era Boa Caraca Pires Tá maneiro Tá maneiro Dividei as costas, mano Boa Já era Boa Garoto Garoto Aí Parceiro Tá aí, ó Boa Vamos ver como é que ficou a parada aqui do time aqui, ó Galera Isso aí Caraca, o maluco missou esse game aí, hein Show de bola Show de bola O time tá como? Voando Vamos lá, time Vamos lá